Quem é o tabelião? Quem é o oficial de registros? Esses são os nomes jurídicos aos popularmente conhecidos donos de cartórios. Tabeliães e oficiais de registros são os donos de cartório, profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral. Existem inúmeras especialidades de cartórios, oficiais de registros de imóveis, civis das pessoas naturais, civis das pessoas jurídicas, de títulos e documentos, tabeliães de notas e tabeliães de protestos. Para ser um notário ou um registrador, um notário ou um registrador titular, é necessário prestar um dificílimo concurso para cartórios. E sobre esse tema, concurso para cartórios, nós vamos falar com profundidade na Masterclass Concursos para Cartórios, evento 100% online gratuito que vai acontecer no dia 20 de março às 19h38. Eu te espero!